e gravar vídeo aí galera beleza já tamo aqui em campo maior no sentido fortaleza passei aparelho purificador ali com um prão com lanchinho já tamo no caminho aqui já não sei até onde que eu vou rapaz se pode parar pra ir pra frente se é bom ou não tá vambora vou tocar mais um pouquinho cedo ainda é 4 e 15 hoje é dia dia 10 do 6 dia 10 de junho de 2015 campo maior no estado do piauí não sei se tá certo aqui não viu deixar registrado aí tem dois GPS ali tem um ali que tem que atualizar o mapa dele tem umas rodovias aí que não tá tá atualizado 35 grau cidade de campo maior tem um brejão aqui no meio rapaz do estado deixa eu virar um pouquinho mais pra cá aí galera beleza tamo passando aqui cortei o vídeo ali agora tô emendando esse outro pedaço aqui campo maior aqui no estado do estado do piauí aqui no gps aqui no gps aqui no gps 15 15 minutos arred統 10 ou 6 de 2015 polícia está lá atrás de mim é no gair head Ué, que lago bonito, rapaz, no meio da cidade, hein, chique, hein, esse sertãozão aqui nesse deserto, no rio disso aí é oásis. Tamo ir lá pra Fortaleza, descarregar a segunda entrega, segunda não, né, quatro entregas, a gente tira essas cuecas do lado aqui, ó, não vai ser. Esse aqui faz parte, né, faz parte, ó, do serviço, esse mesmo que funciona, BR-343, KM-265, saindo de Teresinha, saindo de Teresina, indo pra Maranhão, Maranhão, o quê? Maranhão na cabeça, hein, lá pra Fortaleza, Ceará, bonito aqui, hein, meu lago, chique. O sol tá muito forte ainda. Muito bonito aqui, é um cantão postal aqui, essa lagoa aí. Cadê os meus amigos lá de Teresina, já passaram aqui, conhecem aqui, né, bonito aqui, né, Rosário? Marcelino, acho que já veio pra esses lados aí. Já deve ter arrumado uma namorada por aqui. Eu fiz check-in lá em Altos, e vi que o Marcelino já passou por aqui, né, aqui é a terra da carne de sol, olha aí, eu não vi dentro de carne de sol aí, com durada, hein. Deu um voo inteiro ali com a estragada, olha isso aí, bem esquerdo aí, tira. Capital da carne de sol, o Marcelino falou, né, pelo jeito é, porque, rapaz, tem muita carne de sol que durada por aí, né. Bonita a cidade aí. A área urbana, sempre devagarinho, tomando cuidado, prestando atenção, sendo paciente, não há pressa, você tá com um caminhão, um veículo pesado, um veículo de grande porte, tem que andar muito devagar, tomando cuidado, olhando sempre os veículos menores, seja paciente no trânsito, seja prudente, tenha cuidado, tenha respeito, respeite todo mundo, seja defensivo, embora os outros cometam grandes erros no trânsito, imprudência, você tem que ser defensivo e ser calmo. Experimente mudar seu jeito de dirigir, você vê como você vai ter mais tranquilidade, vai dirigir com mais calma, vai evitar estresse, vai evitar fatiga. A gente, você, mude pra você ver, eu fico tão contente quando alguém fala, Jair, nossa, eu era tão, tão ruim, rapaz, no trânsito, eu era nervoso, depois que eu comecei a assistir os teus vídeos, fiquei, mudei totalmente a minha forma de dirigir, a minha forma de pensar, e olha, não tem, é uma satisfação enorme, sabia? Isso aí não tem preço, sabendo que às vezes é uma dica, pode ajudar outras pessoas. Procure sempre ter calma, não há necessidade de você correr em trechos urbanos, em áreas de grande risco de movimentação de pessoas, isso não vai te adiantar muito a viagem. Espero que faça a sua parte. Valeu, galera, passamos aí Campo Maior, no estado de Piauí, tamo indo pra Fortaleza, só pra deixar o registro aí, porque eu achei a cidadezinha muito bonita, tem um lago lá, fica aí, tá bom? Desculpa aí as pessoas que não gostam do vídeo, não gostam da forma que eu falo, não gostam da minha voz, não gostam do estilo de filmagem, não gostam da câmera, não gostam da resolução, não gostam de mim. Tem gente que fala que eu fico falando mal, eu não falo mal de ninguém, nunca falei mal de ninguém. Fala-se da situação em si, às vezes, peço desculpa aí se alguns acham que não é agradável, é o meu dia a dia, não procuro fazer vídeo especificamente sobre alguma coisa, então não tem nada de, vocês podem notar que meus vídeos não tem nada de, sei lá, discriminação, essas coisas, nada a todo, às vezes é chato mesmo, porque quando eu comecei a filmar, que me pediram pra fazer filmagem, eu falei, mas quem que vai gostar de vídeo de estrada, é uma coisa muito sem graça, e tem muita gente que gosta, só que tem gente que acho que é chato, né? Ai que bonitão, hein? Ai, chique. Valeu galera, desculpa aí, não vou me lamentar muito, desculpa aqui no postar, infelizmente a vida de estrada é essa mesmo, meio chato mesmo, valeu.